O crime aconteceu no dia 25 de agosto deste ano, horas depois do clássico entre Vila Nova e Goiás. Dois dos presos são irmãos e foram encontrados em um condomínio de luxo aqui em Goiânia, onde o avô dos jovens mora. Na casa foi apreendido um revólver com o mesmo calibre da arma que matou o torcedor do Goiás, Matheus Capuzo Lourenço Martins, de 27 anos. O jogo entre Vila Nova e Goiás era de torcida única. Por isso, no estádio Serra Dourada só podia entrar a torcida do Vila Nova. Neste dia, então, a vítima Matheus foi assistir ao jogo junto com amigos em um bar. Depois que o jogo terminou, eles estavam indo para casa quando se encontraram por acaso com cerca de oito torcedores do Vila Nova. Eles estavam em dois carros e duas motos. Ao serem reconhecidos como torcedores do Goiás, foram perseguidos. Na altura do shopping Passeio das Águas, eles foram impedidos de furar o sinaleiro porque tinha carros parados no local. Eles, então, pararam, foram obrigados a parar e pararam imediatamente os torcedores do Vila Nova e começaram a agredi-los. Em determinado momento, depois de muita barbaridade, socos, chutes, pauladas, apanharam muito com capacete, eles ouviram disparos de arma de fogo e viu que um dos colegas dos torcedores do Goiás havia sido atingido. Os suspeitos foram presos após serem reconhecidos pelos outros torcedores do Goiás, vítimas que sobreviveram ao ataque. Testemunhas reconheceram o atirador, o reconhecimento ocorreu de forma separada e todas apontaram para o mesmo atirador. Então, nós temos aí aquele que efetuou o disparo, nós temos três que desferiram socos, golpes com capacete, pauladas e um deles era o condutor. Ele ficou no carro aguardando para dar fuga. Segundo a Polícia Civil, este crime pode ter sido a motivação da agressão que tirou a vida do torcedor do Vila Nova, Rian Borges, de 17 anos. Ele foi agredido a pauladas por três torcedores do Goiás. A violência foi registrada por câmeras de segurança. Rian ficou uma semana internado em estado grave no Hugo e morreu.